Como o meu horário da natação está sendo às 6 da manhã, eu consegui me habituar ao ótimo costume de acordar cedo quase todos os dias, inclusive recomendo a todos para dormirem cedo e acordar cedo. Não tinha por que eu falar isso, mas como eu estou contente com essa conquista ridícula, decidi compartilhar minha exaltação com vocês. Eis que são um pouco mais das 7 da manhã e eu peguei meu cafezinho sagrado e sentei em frente ao PC para ler os comentários dos meus mais queridos inscritos referentes ao conteúdo da Season 1 e ao passe de batalha do Apex. Eu fiquei um pouco surpreso com o descontentamento presente em alguns desses comentários, especialmente porque quando eu os li era por volta de 7 da manhã, quase 8, e o acesso a esses próprios conteúdos apenas irá chegar ao público por volta das 2 da tarde. Então criou-se muita, entre aspas, opinião daquilo que é desconhecido, o que acaba se tornando um conceito mal formado. Uma das mais presentes críticas ao game foi relacionada às skins de personagem, ou no caso, à ausência dessas skins de personagens. Eu acredito que nós precisamos primeiro ter acesso a Season 1 e ao passe de batalha para de fato apresentar uma crítica. Eu entendo que muitos de vocês estavam esperando um passe de batalha repleto de skins cósmicas e de unicórnios e um monte de coisas do tipo, um monte de itens lendários e coisas do gênero também, mas estão se esquecendo de alguns fatores chaves pelos quais esses itens não estão presentes no passe de batalha. Eu irei abordar todos aqui, mas eu já quero começar lascando a bota na questão do capital. O game é de graça, esses caras vão querer lucrar muito em cima de mim, de você, dos seus amigos e de todo mundo. A EA pode ter passado por uma saia justa há alguns tempos atrás em relação a custos abusivos, mas eu aposto com você que a filosofia de lucro deles ainda continua a mesma. Os caras não irão colocar os melhores itens dentro do passe de batalha nem com um preço de mil dólares, que fosse mil dólares esse passe. Não é viável, não é nem um pouco viável abrir mão de um sistema que pode duplicar, triplicar ou até quadriplicar, ou quem sabe multiplicar por sei lá quantas vezes este valor de mil dólares, que seria com a compra dos Apex Coins dentro da loja do jogo, onde com eles você poderia comprar os Apex Packs, as lootboxes aqui, os pacotes Apex do game. Onde só aí você poderia ter uma chance de tirar estes itens tão valiosos assim que não estão presentes no passe de batalha, entende? E essas chances só serão aumentadas enquanto você ir comprando mais moedas do jogo, enquanto você ir gastando dinheiro, enquanto você ir tendo mais acesso aos pacotes Apex, e aí onde gera o lucro deles. Simples assim, não tem segredo algum. Indo um pouco mais além, nós temos as compras dos itens singulares, como por exemplo algumas skins que custam por volta de 1.800 Apex Coins. Algumas variantes também apresentam um valor bem alto. Se a gente for analisar, tem skins no game que custam mais caro do que todo o passe de batalha em sua versão padrão, uma vez que o mesmo esteja custando 950 Apex Coins. E sendo sincero com vocês, eu não acho um preço tão abusivo assim por 100 itens, dentre os quais você pode conseguir uma boa quantidade de XP, conseguir bons itens dentro dos Apex Packs, os Apex Especiais que estão presentes dentro do passe de batalha, irão te garantir itens épicos e lendários, fora o conteúdo do próprio passe, onde o pessoal estava achando que só haveria itens de raridade alta, quando na verdade, por uma questão lógica, a gente sabe que não funciona muito bem desta forma. A gente precisa levar em consideração também que se você conseguir comprar o passe de batalha de qualquer versão, ou seja, de 950 Apex Coins ou a de 2.800, você irá receber seu valor de investimento de volta e mais 50 moedas Apex. O que acontece é que ao completar todos os níveis do passe, você acumula no percurso um total de 1.000 moedas Apex, ou seja, 1.000 Apex Coins. O que foi confirmado também é que com este valor você já pode garantir o segundo passe de batalha, que deve sair em junho, e sem gastar 1 centavo se porventura o pessoal conseguir não gastar esse valor acumulado com skins e outras coisas do jogo. Tem a questão de aparecer aquela skin que você tanto quer, aparecer um gesto ou uma fala que você quer muito, e você tem o Apex Coins e você quer gastar com isso, mas se a galera conseguir guardar, você consegue comprar o segundo passe de batalha, e eu acredito que consecutivamente você pode comprar o terceiro e até o quarto passe de batalha, entende? Agora uma questão pessoal, caras, do fundo do meu coração eu não tenho porquê, eu não tenho realmente motivo algum para falar a respeito disso aqui que eu vou falar agora, não estou sendo pago nem um centavo para falar disso, gostaria muito, mas não é a realidade que me é cedida. Eu realmente acho que vale a pena esse passe de batalha, tanto como criador de conteúdo do YouTube, quanto jogador. Acredito que a oferta é boa para as ambas situações onde eu me enquadro. É claro que a gente precisa levar em consideração também o conteúdo que a Season toda irá apresentar, e não dá para falar nada a respeito disso antes das duas da tarde. Como eu disse, são muitos itens de um investimento que você pode até recuperar ao completar o 100 tiers, ao completar todo ali o passe de batalha, e mais o conteúdo que a própria Season, a própria temporada irá oferecer. Pelo menos essa aqui é a minha opinião, eu acredito que vale sim a pena. A gente tem que levar em consideração também que as pessoas podem tirar aquele item de herança, lembra aquele item exclusivo da Wraith, a skin da Kunai? Então, eu estou supondo, eu acredito que com a chegada da nova temporada, mais um kit de herança, ou seja, mais um item, uma tríade, um trio de itens lendários, irão aparecer exclusivamente apenas para um personagem, levando em consideração também que o passe de batalha irá trazer uma chance maior de você conseguir esses itens épicos e lendários. Acredito que vale tudo a pena se você analisar a Season como um todo, e o passe como um todo, e o que eles têm a te oferecer. E é uma questão meio que pessoal que me incomoda, que é assim, o pessoal ficou tão visceral, tão incomodado com a ausência de novos conteúdos, a demora de novos conteúdos chegar, e quando chegou, uma galera virou meio que um nariz, torceram o nariz em relação ao conteúdo. Acho que não é assim, acho que a gente primeiro tem que analisar, chegar às duas horas da tarde, conferir o conteúdo mesmo, nós não sabemos como que as skins irão se vestir nas armas, se realmente vai ser legal ou não, se outros conteúdos dentro dessa própria Season irão ser equivalente ou não, para aí sim a gente abordar uma opinião ou mostrar uma opinião concreta em relação à primeira temporada. Pelo menos como eu disse, isso aqui é a minha opinião. Este foi o vídeo desta manhã. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo, se você gostou, por favor, deixe seu like, aquele comentário construtivo, se possível, seu favorito. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva para não perder nenhum vídeo, nenhuma notícia referente ao universo do Apex Legends. Se você já é inscrito, por favor, aquele ritual padrão, verifique se sua inscrição está ativa, porque o YouTube vive bugando e desescrevendo as pessoas de alguns respectivos canais, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço, fiquem bem, beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho